Bem-vindos ao resumo do 41º Rally Barum Slim, prova número 7 do Intercontinental Rally Challenge edição 2011. Uma prova realizada a sul do território da República Checa, um rally de asfalto que está no calendário do IRC desde 2007. Não é o melhor asfalto do campeonato, nem tão pouco costuma ser o rally com mais sol do calendário do IRC. No entanto, a edição deste ano teve muito bom tempo logo à partida, embora a chuva fosse uma ameaça constante em toda a prova. Zlin fica na Morávia, 300 km a sul da capital, Praga. É uma cidade que ficou famosa pelo desenvolvimento industrial após a Primeira Grande Guerra, pelo desenvolvimento urbanístico também, pelas sapaterias bata que são de aqui. E é uma cidade famosa pelos desportos motorizados e pela visita anual do Skoda e dos pilotos que são heróis na República Checa. À saída do Sata Rally dos Açores, esta era a situação do campeonato. E o Anino na frente com 13 pontos de vantagem sobre Yann Kopetsky e Freddy Leuks, os três presentes nesta prova para desempatar esta situação. Com o Brian Bouffier e Thierry Neville logo atrás, também Guy Wilkes no 6º lugar. Depois Andreas Mikkelsen, Toni Gardemeister, o holandês Weiss e o polaco Solavald nas 9ª e 10ª posições. Depois Bruno Magalhães que vai voltar na Hungria por construtores. A Skoda na frente com 232 pontos, depois a Peugeot com 169, já um fosso muito grande entre a marca Checa, que afinal até pode estar de saída do IRC para ir morrer no WTCC. Asfalto muito estragado, muitos buracos, risco de furar a qualquer instante, risco de acidente também em qualquer curva, até nas que parecem mais inofensivas. Basta ver o que aconteceu com o Luca Betty no Shakedown, que colocou uma rada em falso e acabou como vai ver. Ninguém se aleijou, à exceção do Peugeot 207 que teve que ser reparado quase de emergência durante a noite para estar à partida, para a prova. Inglório o esforço, porque o Luca Betty depois abandonou. Furaram uma probabilidade muito elevada neste rally, as equipas treinam no parque de assistência, o contra-relógio para o caso de terem que sair e trocar uma das rodas. Aqui vem Ian Kopetsky e Petra Stary a simularem a operação de trocar uma roda em pleno troço. Obviamente que, na expectativa desta dupla Checa, o ideal era mesmo de não furar. Espero não ter nenhum furo, porque isso pode condicionar um bom resultado. Demora sempre pelo menos um minuto a trocar uma roda. Aqui está o dia de abertura, com 113 quilómetros, e tudo a começar com uma superespecial em Zlin na sexta-feira à noite, com muito pouca influência no resultado da prova. Apesar de o Aninen ter tido um furo lento e ter arrancado o dia com alguns receios de ter um problema mais grave no seu carro, perdeu 9 segundos e 6 décimos para os concorrentes direto. Guy Wilde foi o mais rápido em Bisco Pitcher, mas Andreas Mikkelsenek passou para a liderança. Haninen caía para sexto nesta ocasião. Na classificativa número 3, Ian Kopetsky e Petra Stary começaram a colocar as garras de fora, foram mais rápidos. Bateram Guy Wilde, Sparane Bouffier e Andreas Mikkelsen para subirem à liderança do rally. Nota importante neste arranque de competição, os Peugeot estavam a andar ao nível dos pilotos de Skoda. Classificativa número 4 em Trojak, Brian Bouffier fez o quarto tempo atrás de Kopetsky, de Mikkelsen e de Johaninen. Com este resultado, Bouffier subia para quarto e mesmo depois de ter feito este pequeno peão, durante a classificativa, que o fez perder 5 segundos. Brian Bouffier, encantado por poder estar a andar ao ritmo dos Skoda oficiais e de Andreas Mikkelsenek e Freddy Lux. A classificativa número 5 era a mais longa, Smetting tinha quase 30 km e foi um tormento para uma série de pilotos. A começar por Jean-Doménie Cobas, o ateliano da Proton, que viu o motor do seu carro desligar-se, perdendo 5 posições na geral. Roman Cresta, que é um piloto literalmente da casa porque vive a 2 km do parque de assistência, furou e perdeu 1 minuto e 22. O próprio Freddy Leuch perdeu uma posição, mas no caso dele andava claramente com os pneus errados para esta parte da prova. Pregou um susto aos fotógrafos que ali estavam naquela zona. Mas acabou tudo em bem. Escolher pneus é sempre muito complicado, seja qual for o rally, mas a Kronos até teve dificuldade em decidir qual dos melhores pneus a usar. Terry Neville esteve até à última para saber que pneus ia levar para a segunda secção e que pneus suplentes, sobretudo, devia ter no porta-vagalho. Parece impossível se olharmos para o céu porque está sol e estão 30 graus, mas temos informação que daqui a hora e meia vai pôr-se uma tempestade violenta. E a Thierry está a 40 segundos o líder, portanto vamos tentar que ele leve pneus de mistura média à frente e dois pneus com recortes atrás, mais dois pneus de chuva na bagageira. Agora a estratégia vai ser uma gestão dele, dependendo se chove ou não, mas acredito que devemos arriscar agora. Explicou Mark Van Dahlen, o responsável pela Kronos. Ficava a pergunta no ar, teria sido uma escolha sensata? Já vai perceber se foi ou não. Pois Terry Neville saiu para a estrada e despistou-se. Interessante, no mínimo, para perceber para quem acha que os rallies são provas em que se anda devagar, ficar a perceber a rapidez com que se sai de estrada e a violência que pode ter. Felizmente para Neville e para Nicolás Gil Sou, não tiveram nenhum embate grave. O carro ficou maltratado, é verdade, mas puderam prosseguir em prova. Já são imagens da classificativa número 7, com o Ioanninen a subir de quinto para terceiro, graças ao melhor tempo nesta classificativa, e sobretudo também depois de ter feito algumas alterações na afinação do Skoda Fabio Super 2000, antes deste troço. A Neville passava a estar a 12 segundos, ponto 3 da frente. O segundo era Mikkelsen a 7,3, o líder ainda Jan Kopec. O azar bateu à porta de Mikkelsen na classificativa número 8, quando furou e perdeu 1 minuto e 47, só nesta classificativa. Assim terminavam as esperanças de vencer esta prova para o piloto norueguês. Guy Wilkes também teve uma saída de estrada, bateu com a roda de trás do lado esquerdo e o pneu saiu da janta, em resultado disto caiu para 13º, Guy Wilkes que até estava a fazer uma prova interessantíssima, a lutar de igual para igual com os pilotos de Skoda e com Brian Bouffier até esta altura da prova. Já são imagens da classificativa número 9, a segunda passagem por Smetting, mas numa versão mais curta de uns quilómetros 490 metros. Freddy Leuques muito mais satisfeito por ter escolhido agora os pneus certos, a mistura mais dura que usou durante a manhã não era claramente ajustada para os troços do Rally Baru-Meslin. Leuques que venceu a classificativa e passou a estar a 19.7 de Jan Kopec. Precisamente ao mesmo tempo, a mesma diferença de Johan Inen, os dois pilotos estavam ex-eco atrás de Jan Kopec e assim iam para o segundo dia de prova. Ao piloto da casa bastou ser apenas 3º mais rápido em Smetting para garantir que terminava o primeiro dia na liderança da prova. E eram quase 20 segundos de vantagem, não decidiam tudo, mas deixavam o assunto muito bem encaminhado. E voltamos a falar de pneus, agora com Jean-Pierre Nicolas, que diz que os pneus continuam a ter um papel fundamental e vamos conhecer as reações dos pilotos no final do dia. O novo pneu da Michelin permitiu-nos fazer a diferença no troço mais longo da prova. A equipa disse-nos que ia chover nos últimos dois troços, mas eu tive que me manter concentrado porque infelizmente não choveu. Não foi nada mal Jean-Pierre, tinha 4 misturas diferentes e decidi não usar os pneus novos no troço longo. Estava à espera que chovesse e fiquei com os dois pneus novinhos, sem uso, porque havia muitas nuvens, mas afinal não choveu. Mesmo assim não me correu nada mal. E tu, és o rei da República Checa? Nada disso, os rapazes estão todos ao ataque. Eu simplesmente não cometi erros e estou à frente do rali. O Baruma é um rali difícil, o mais fácil aqui é mesmo cometer um erro. E assim terminava o primeiro dia com a classificação que está a ver e a perseguição em Enkopetsk ia ser feita por Ioannis e Fredy Loix a 19.7 do piloto da casa para a Embuffier a 23.4, ainda com legítimas esperanças de lutar pela vitória ou por um dos lugares do pódio e ter Renaville já demageado longe a 1.51. Seguir ao intervalo vai ficar a saber quem ganhou este rali Barum-Muslim. Para o segundo dia de prova deste rali Barum-Muslim estavam reservadas 6 classificativas, as mesmas 3 feitas em duplicado, 115 quilómetros para cumprir contra o relógio. Ian Kopetsky começou a ter problemas, choveu durante a noite, mas os pisos estavam, na generalidade, secos. Acontece que Brian Buffier esperava andar na luta pelos gás da frente, escolheu pneus demasiado macios, arriscou e deu-se mal a 3 quilómetros da final da classificativa. Deu um toque violento e ficou sem duas rodas. Decidi cortar uma curva numa zona rápida que tinha relva no interior, o carro escorregou e bateu de lado, partiu duas rodas do meu lado e era impossível reparar o problema ali na estrada. Ainda assim, a vantagem da Ian Kopetsky na frente ao rali começou a ser severamente encurtada por causa dos problemas de direção assistida no seu Skoda Fábia Super 2000. Um problema que não tem influência direta na performance do carro, mas dificulta e muito o trabalho do piloto, uma vez que a direção fica muito pesada e cansa bastante. Deu uma vantagem de quase 20 segundos, Ian Kopetsky ficou a ter apenas 3.7 vantagens sobre o belga Freddy Loix. O veterano piloto belga tinha um incentivo para ir à procura da vitória, a mesma que lhe sorriu em 2010, foi o segundo mais rápido nas especiais 10 e 11 e encurtou essa vantagem para Ian Kopetsky, ficando a menos de 4 segundos e com a vitória ao seu alcance. E o Aninen era o terceiro da geral, estava a 1.8 de Freddy Loix e a 5.5 de Ian Kopetsky. Mikkelsen foi o mais rápido no troço, mas o norueguês estava já muito atrasado, era o quinto da geral, a 1.51. No objetivo de Andreas Mikkelsen era apanhar Thierry Neuville, que estava no quarto lugar, 12 segundos, ponto 3, mais à frente. Na classificativa número 12, o Aninen começou a queixar-se de falta de aderência dos seus pneus, o seu carro não tinha de facto problema nenhum, apenas o Aninen não estava a confiar 100% nele, foi o terceiro mais rápido, perdeu mais de alguns segundos para Freddy Loix e Ian Kopetsky, que continuava numa luta absolutamente impressionante. Loix foi o mais rápido nesta especial, ganhou 2 segundos, ponto 7, a Ian Kopetsky, e isto significava que a liderança ficava suspensa apenas por 1 segundo. Freddy Loix, assim que percebeu como devia afinar o seu carro e escolher os pneus, andou muito mais depressa e foi uma verdadeira dor de cabeça para Ian Kopetsky. Mais atrás, o sueco Per Gunnar Andersson começava a sentir problemas de transmissão, o carro a vibrar bastante e Per Gunnar Andersson não podia confiar plenamente no comportamento do Proton Satri Neu, a Proton vai fazer 5 provas em 7 semanas, não deixa de ser o momento mais agitado da vida desta marca Malaia, e PJ Anderson teve um rally difícil, ainda assim não tão complicado quanto o John Domenico Bass, que era apenas 15º nesta altura da prova. Verdadeira guerra de nervos na frente entre Ian Kopetsky e Freddy Loix. O Freddy está a fazer um excelente trabalho e foi notável neste último troço. Eu também falhei um cruzamento, saí em frente e perdi algum tempo, mas ele está mesmo muito rápido. Vou dar o meu melhor e vamos ver se será suficiente para manter ou não este primeiro lugar. Toda a gente a falar sobre os pneus a usar, e depois do erro do primeiro dia, escolher pneus foi uma especialidade de Freddy Leix até ao final da prova.